Extratop Continuação do audiodutorial É isso pessoal, é o mapa do senhor ... 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 que são os dragões, pessoal, são mini-bossos, que nos dão gemas nível 2, ou, gemas nível 2, ou então, cristais para se trouxer equipamentos nível 4, equipamentos ao lado, neste momento este pessoal é um mapa, para quem quer lutar rapidamente, se não eu subir rápido na XP, é um mapa fantástico, que está a seguir para dropar os lados de monstros Isto está o cabo do alto, são alinhóis chamaram aqui, perda? Está completamente caótico, olha o estranho aqui O que é que é óptico? É um mapa estolente realmente, olha o que é que é óptico Acho que eu já me matei um gato Já Já é 5TK, pode ter que arcar vir o outro aqui Toma Toma Está com muito tempo E morreu! 2 granada nível 2 do próximo deste minibus Não é o Valhóvel Mas é o minibus dragão Que nos dá Vamos lá Vamos chamar o Marcelo do Pinho Agora deixa o Pinho Para avançar a cruz O que é isso? Acho que está aí o que é isso? Não é isso? Já foi uma frase de equipamentos juntos É muito bom quando nós ganhamos O que acontece na Rainha de Gelo e no Farol? O que acontece na Rainha de Gelo? 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 O que acontece na Rainha de Gelo e no Farol? O que acontece na Rainha de Gelo? 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 O que acontece na Rainha de Gelo e no Farol? O que acontece na Rainha de Gelo e no Farol? O que acontece na Rainha de Gelo? 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 Obrigado.